Olá meninas, tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Conta pra mim. Nossa primeira semana do ano, hein? As vendas já começaram a aquecer um pouquinho. Se ainda não, vamos ter calma, vamos ter paciência. Pessoal tá aí pagando. Eu, por exemplo, tô aqui ainda enrolada com IPVA, com IPTU, com material escolar. E eu acho que tá todo mundo assim, né? As minhas vendas também já estão começando a aquecer um pouquinho também de novo. Mas daqui a pouco melhora mais pra vocês, vai melhorar mais pra mim também. E vamos que vamos que as novidades não podem parar. Só uma observação, assista o vídeo até o final. Que no final tem um recadinho, dois recadinhos muito importantes. Duas coisas, duas notícias muito boas pra vocês, tá? Então vamos lá. Vamos começar as nossas novidades da semana com organza sandingue. Organza sandingue, sandingue queridinha de todas. Também tem organza. E olha só isso, ó. Lindo esse amarelo, né? Deixa eu botar aqui. A gente vai com esse, essa semana, com esse amarelo número 15, tá meninas? Esse é o número 15. E vamos também com esse rosa aqui, super rosa. É um rosa até meio chiclete, né? Um rosa meio flúor. Número 14. Coisa linda. Coisa linda. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Que coisa linda. Um laço. Olha isso, gente. Para tudo. Para tudo mesmo, porque é lindo e é demais. Agora, o nosso próximo novidade do dia, da semana. É com as nossas lindas fitas Progresso. E olha só o que eu trouxe hoje para vocês. Quem não ama muitas e demais listras e mais listras? Todo mundo adora essas listradas, gente. É sempre sucesso total. E aqui a gente tem branco com vermelho. Todos em 38, tá? Branco com vermelho. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Branco com preto. Peraí, peraí, peraí. Branco com azul. São cores ótimas, inclusive, para fazer kit escolar, tá? Porque kit escolar, o pessoal fica doido quando começa as aulas. Mas kit escolar, gente, é o ano inteiro, né? Eu mesma já tenho uma encomenda de kit escolar para fazer na semana que vem. E olha essa aqui. Branco com rosa. Espetáculo, né? Então, a gente vai ter essas quatro opções. Número 9, da Progresso, tá? Agora eu vou mostrar para vocês. De importada, a gente só vai ter uma opção essa semana. Porque a Bia recebeu hoje caixa das artes fitas. Então, quando a Bia recebe caixa das artes fitas, a Bia fica um pouco, vamos dizer assim... Ah, não, são duas, são duas, são duas importadas. Quando a Bia recebe um pouco caixa das artes fitas, a Bia fica um pouco assim, vamos dizer assim... Se a minha amiga Lili tivesse aqui, ia falar que a Bia ficou um pouco surtada, tá? Então, a Bia tá com maior dificuldade de escolher qual é a estampa que ela vai lançar. Ai, deixa eu ajeitar isso aqui que eu tenho meio toque quando esses rolos importados chegam meio frouxos. Olha essa aqui. Número 5. Macha. Gente, adoro essa sapeca. É essa sapequinha, macha, pra vocês. Cadê a macha, gente? Macha. Isso, agora sim. Linda, né? É essa número 5. Vão ser duas números 5, tá? Da importada. A gente tem a macha. E a gente vai ter também uma que tá sendo muito, muito, muito pedida. Que é a jeans. Aqui, ó. Essa é linda demais, né? Essa aqui eu acho que é o jeans mais bonito, assim, que eu compro. Sempre compro dela. Dessa vez, ela veio na número 5. Da última vez que ela veio, ela veio na número 9. E aí, dessa vez, ela veio na número 5. Agora, vamos, 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 as nossas maravilhosas artes fetas. Eu ganhei uma caixa, tem muito mais. Só que eu tenho os lançamentos toda semana. Então, eu não posso lançar tudo de uma vez. Mas, olha só. Ganhei não, né, gente? Chegou hoje uma caixa. Olha só essas especiais que eu separei pra vocês. Foi bem difícil a escolha, tá? Eu confesso. Mas, vamos lá conhecer uma de cada vez. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar pela LOL. Essa LOL roxinha aqui. Coisa mais linda. Olha que lindeza, gente. E a textura da arte de fitas, hein? Vou te contar. Um espetáculo. Muito fofa, né? Essa aqui é uma LOL da série LOL Bebê. Ai, gente. A minha filha que fala... Não, não é LOL Pet. LOL Pet é de cachorrinho. É LOL Sis. Eu acho que é isso. Alguém aí sabe? Se souber, coloca aí nas descrições. Coloca aí, porque eu quero saber. Quero aprender. Eu aprendo com vocês sempre um pouquinho, né, gente? Sempre quando eu fico em dúvida aqui em alguma estampa, sempre tem alguém que me salva nos comentários. Ai, da próxima vez eu não pago mico, né? Ai, gente. Cadê? A gente rasga logo a embalagem, que é mais rápido. Olha esse floral. Olha esse floral. Ai, gente. Desculpa. Olha esse floral. Gente, é ou não é pra morrer do coração? É lindo demais. Que delicadeza. Gente, isso aqui, ó... Numa fita, num lacinho, numa faixinha. Pera aí, deixa eu pegar essa parte aqui, ó. Numa faixinha de bebê. Gente, olha só. Esse floral aqui, dá também pra gente tá fazendo laços lindos pra adulto, tá? Espetáculo. Eu amei. Espero que vocês também gostem e tenham amado. Agora, a gente tem esse aqui, que são laços que faz alusão à Minnie. Né? Lindo, né? Eu amei também. Adoro a Minnie, minha filha. Uma das fantasias dela esse ano foi de Minnie no carnaval. Vocês fantasiaram, filho de vocês? Vocês gostam? Eu consegui levar em dois bloquinhos só. Ela teve bloquinho no balé, teve bloquinho na escolinha dela. E aí, eu consegui levar em dois só. Porque aqui no Rio de Janeiro choveu muito, infelizmente. Olha só essa outra estampa aqui, gente. Unicórnio. Né, linda? Ai, gente, eu amo. Adoro unicórnio. Tomara que essa moda nunca saia, né? Nunca cabe. Porque eu acho tão delicado. Tão... sei lá. Unicórnio. Agora, a gente vai ter, ó... Atenção, atenção, hein, meninas? Mudança aí de estação. Muitas modas vão entrar. E essa aqui já começou, tá? Lhama... Sabe, esse bichinho aqui com o pescoço compridinho? Tá. Olha só. Coisa linda. Gente, olha isso aqui, cara. Lhama de cachecol. Olha o que que a Artifitas inventou. É um estilo meio mexicano, essas roupinhas da Lhama, né? Essa parte aqui, assim, do dorso, né? É uma coisa meio mexicana. Ui! Foca nesse aqui, peraí. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Olha esse de cachecol. Olha esse aqui olhando pra trás, olhando pro amigo de trás. Olha esse aqui sereno, com o olho fechado, cheio de pose. Gente, adorei. Adorei. Espetacular as fitas. Mandou muito, muito, muito bem. Então a gente tem essa do Lhama. E agora, olha esse aqui. Isso aqui é uma constelação. Eu não sei o que que é. É meio neon. É meio, sei lá. Só sei que é lindo demais. E essas cores meio neon, gente, olha só. Isso aí é uma tendência que não vai acabar não, tá? Então, não percam. É uma tendência que vai continuar. Olha só isso. Olha isso, gente. Olha que espetáculo. Viram? Demais, né? Corre lá, gente. Corre lá. Que na Biafitas você encontra sempre as novidades top de linha. E essas duas aqui? Qual que eu abro primeiro? Gente, essa de grife aqui. Como eu suei. Tinha uma outra marca aí que eu tentei comprar. Mas sempre estava esgotada. Porque já era pronta a entrega, né? Mas aí me encomendei com a minha Bela Arte de Fitas. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a textura dela é maravilhosa. Maravilhosa. É um espetáculo. Ui. Olha isso. E aí? O que vocês acharam? Linda, né? Essa aqui, das de grife. Essa, pra mim, é uma das mais bonitas. De verdade. Uma das mais belas e lindas, 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 lindas. E agora eu deixei por último. Essa aqui que eu sei que todo mundo vai morrer. Todo mundo vai correr. Todo mundo vai querer. Sim. Esse animal print neon, gente. O que que é isso? Aí, só falando. Não, a Bia não vai falar palavrão. Mas assim. A Arte de Fitas, ela está querendo nos testar. Ela está querendo testar o nosso coração. Gente. Gente. Fala sério. Olha isso. Não, eu preciso gritar. Não, 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 não. Gente. Caraca. Fala, Lili. Tu já fez o laço desse aqui. A Lili com certeza ia falar. Surtei. Gente. Eu estou surtada. Eu vou ficar com um rolo para mim. Eu vou cadastrar um rolo a menos. Vou ficar com um rolo para mim. Porque eu preciso. Lanço. Fazer esses lançamentos desses laços também. Na minha página lá do Malubi Kit. Preciso. Necessito. Meninas. Então, de fita. Foram essas as novidades. Vamos agora para os nossos lindos apliques. Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui. Deixa eu ir botando aqui para vocês. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Eita, ferra. Está uma sujeira aqui já. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Quinze apliques lindos e maravilhosos. Vamos começar. Vamos conversar com princesas. Tá? Vou começar com essa princesa aqui. Rapunzel. Linda e delicada de resina acrílica. Atrás. Ela é branquinha. Focou direitinho. Focou. Agora focou. Linda, né? Então, a gente vai ter esse aplique da Rapunzel. Tem outra princesa também. Deixa eu achar aqui na minha bagunça. Rapunzel. Já foi. Agora, a gente vai ter aqui a branca de neve com coelhinho. Gente. Coisa mais linda. Olha isso. Olha isso. O que vocês acharam? Branquinha aqui atrás. Tá vendo? Olha que coisa linda. Ó. A resina acrílica, pra quem não conhece, ela é bem durinha, tá? É como se fosse assim, vamos dizer assim, um plástico durinho, então. Mas fica muito bem nos laços. É só saber colar direitinho. De princesa são essas. Agora, eu vou mostrar pra vocês as opções de LOL, tá? Vão ser três opções de LOL. Porque, gente, foi mal aí, mas a LOL, cara... A LOL vai durar ainda muito, 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 muito tempo. Então, podem fazer estoque de fita de LOL, podem fazer estoque de aplique de LOL. Tudo de LOL vocês podem fazer. Olha que linda é essa. Eu adoro essas cores. Essas cores é meio candy color, né? Eu adoro essa. Por causa das cores dela. Um pompomzinho de cada cor. Tudo nessa aqui é misturado. Então, a gente vai ter essa aqui. Essa LOL. Vamos ter também... Essa LOL aqui. É diferente da outra no sentido que... A outra, gente, ela tem uma bordinha no contorno branca. Essa aqui não tem. Mas o material é da mesma qualidade, tá? Tão bom quanto. Também é de resina. Essa aqui é muito lindinha também. A gente vai ter essa LOL. Agora não adianta, tá, gente? Porque eu não sei o nome das LOLs. Então... Desculpe. Tem uma aqui que eu vou mostrar pra vocês... Que por um... Tem uma aqui que eu vou mostrar pra vocês... Que por um acaso eu escutei minha filha falar... Ah, não. Tá vendo? Nem é. Porque ela tem o cabelo igualzinho... Mas o cabelo é branco. Que eu escutei minha filha falar que era a diva. Mas não é não, ó. Essa aqui tem cabelo vermelho. Deixa eu pegar uma só pra não confundir. Essa é novidade na Biafitas, tá? Essas três de dessa semana... Não é reposição. É novidade na Biafitas. Linda, né? Ó a branquinha atrás. Ô bonequinha pra ser cara, né? Bom, pelo menos as crianças ficam viciadas. E a gente faz laços e laços e laços. E fica todo mundo feliz. Agora, finalizando... Ah, tá. Deixa eu continuar aqui de personagem. Por último, a gente vai ter de personagem. Trouxe na faixinha, na fitinha. Aí também estou trazendo no aplique. Ó a minha sapequinha. Como essa boneca, ela apronta, né, gente? Abaixa. Coisa fofa. Então, a gente vai ter também a marcha em resina clínica, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês os nossos silicones. Apliques de silicone. A gente vai ter essa sereia do cabelo roxinho. Olha como ela é. Ó, esse silicone é bem molinho, tá vendo? E como eu já falei, já sabem, né? Vamos colar com o Tecbond 3. O Tecbond 793 no feltro. E aí, do feltro, a gente cola na fita. Não arruque que arranque o aplique do laço depois disso. Então, assim, a gente vai ter essa do cabelo roxinho. Vamos ter essa aqui do cabelo verdinho. Ou Tiffany. Muita gente gosta de falar que essa cor é Tiffany, né? Olha que linda. Coroazinha rosinha, bebê. Muito fofa, né? A gente vai ter essas duas sereias, tá? De sereias são só essas duas. Que é o que tá esgotando lá no site. E a gente também está voltando. Está super, ultra, mega esgotado. O unicórniozinho rosa. Olha que coisa fofa, tá vendo? Atrás assim. E ele é de silicone também. Muito fofo, né? Então, de silicone, a gente vai ter essas três opções, tá? Pra quem gosta de trabalhar. Teremos mais três opções. Além de todas as que nós temos lá no site. Agora, a gente vai ter duas opçõezinhas aqui. Dessa resinazinha. Que é essa borboletinha. Eu, particularmente, adoro. Acho super delicado. Você pode botar no meinho de um laço pequeno. Você pode, simplesmente, fazer um laço grande, assim, volumoso. E colar ela, sabe? Ao redor do laço, assim. Salpicar no laço. Algumas borboletinhas. Gente, vai ficar um espetáculo. Olha, vou mostrar aqui atrás. Aqui atrás dela é liso, tá? Mas eu acho muito linda, tá? Então, a gente vai ter essa borboletinha. Eu não sei se eu já lancei alguma borboletinha dessa. Eu acho que sim, mas era de outra cor. Então, essa aqui é rosinha bebê. E a gente vai ter essas florzinhas também. É o mesmo material, tá, gente? Olha só. Que coisa linda. Rosa pink com miolinho azul. Ó, atrás. Essa aqui também é a mesma coisa. Ela é maiorzinha que a borboletinha. Mas, dependendo do tamanho do laço, você pode botar uma aqui assim, nessa pontinha do laço. Outra aqui assim, olha. Ou então, duas no meio. Ou uma só no meio do laço. Enfim. Só tô fazendo assim. Faz de conta que minha mão é um laço. E aí, tô explorando a área pra vocês. Fora essas de resina, a gente vai ter um pingente que é sensação. Ele tá super esgotado já tem um tempo. Então, por isso que eu estou trazendo mais dele. Que é o pingente de bailarina. Olha, esse pingente de bailarina faz um super sucesso em pulseira. Faz sucesso na... Em correntinha, sabe? Com o larzinho. É muito lindo. Essa bolinha. Essa bolinha aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Que o braço da bailarina, ela vai direto numa bolinha. Essa bolinha aqui, é a bolinha que você enfia no fio da pulseira, tá? E aí, de bailarina, a gente tem esse pingente. Lindo, lindo, lindo. Ele é um espetáculo. Ele é assim... É uma coisa super delicada. Eu acho muito lindo. Enfim. Deixa eu agora tentar aqui, eu vou ver. Aqui. Eu fecho ele. Pronto. Fecho. E aí, a gente vai pros acolchoados. Os acolchoados é aquele negócio, né? A Bia traz o acolchoado e, cara, vou te falar, acaba tudo praticamente na mesma semana. Então, quem ama, quem gosta, eu boto no estoque alguns saquinhos desses, tá? E aí acaba, vai embora. Então, quem quer muito, não pode dar mole, né, gente? Não pode dar mole, não pode esperar, não pode pensar. Tem que ir lá e, pum, comprar. E o que não falta é a opção. Pra você valer, ah, mas o meu frete, é... Eu tenho que compensar, porque comprar só isso pro frete, não vai... Gente, o que não falta é a opção lá no site da Biafitas. Pra vocês juntarem tudo e comprar. Tudo lindo e maravilhoso. Olha só isso aqui. Ele é metálico, tá? Ele é acolchoado, ó. Tá vendo? Tem um fundinho aqui de tecido. Ó. Dá pra escutar? É a minha unha no paninho, porque o paninho, ele tem um mais... Como é que se diz? É meio que listradinho. Então, ele é, tipo assim, em relevo, né? Uma linhazinha mais alta, outra mais fundinha. Aí faz, assim, tipo um recorrecuzinho, ó. Mas é só pra mostrar pra vocês que é tecido mesmo, tá? E aqui em cima... Ele é bem metálico, tá? Essa estrela, ela é grande, tá? De tamanho grande. Então, essa estrela rosa é metálica. A gente vai ter também esses coraçõezinhos pink. Não é do grandão, ele é meio médio, assim. Também metálico. Só que ele já é meio um corinozinho. Se você for lá bem de perto, você vê aquelas rachaduras de corino. Acho que a luz não vai deixar vocês verem. Ah, acho que agora tá dando pra ver, tá vendo? Então. E aí atrás também, ele também é de tecidinho, ó. Vocês deu pra escutar? Também é de tecidinho. Alcoo choadinho. E por último... Esses variados aqui com glitter, tá? Essas coisas lendas de morrer, gente. Olha isso. Um, dois, três, quatro. Essas aqui são todas as cores que a gente tem. Ah, não. Tem mais. Tem mais cores. Tem mais essa cor e tem mais essa cor. Então, deixa eu tirar essas duas daqui. Temos mais essas aqui, tá? Então, a gente tem essas cores aqui, essas cores de opções. Lembrando que a venda deles é sortida, tá? Então, você não escolhe a cor. A Bia vai vendo o que tem disponível, vai, pum. E envia pra você, tá bom? Agora, a nossa última novidade, eu vou pegar aqui, peraí. Essa aqui é a nossa última novidade, tá? Para quem gosta, para quem curte... Ficou escuro aqui, de repente. Para quem gosta, isso aqui são as famosas nuvenzinhas pra gente colocar o bico de pato. A Bia não vende elas sozinhas, tá? A Bia vende ela com o saquinho pra você colocar dentro. Você prende o lacinho aqui e coloca ela dentro do saquinho. O saquinho é desses que tem já cola pra poder fechar o envelopinho e ficar fechadinho, tá? Vocês pediram muito, já tinha um tempo que a Bia não estava trazendo, mas agora a Bia trouxe, tá? Então, a Bia não vende separado. A Bia só vende junto com o juntinho. E aí, são 50 nuvenzinhas pra bico de pato com 50 saquinhos, tá bom? Agora, vamos aos recadinhos. Deixa eu só botar uma coisinha bonitinha aqui no fundo. Eu gosto de falar com vocês com uma imagem, assim, bem bonita. Vamos botar esses três apliques aqui. Meninas, o negócio é o seguinte. Eu tenho dois recadinhos pra dar pra vocês. Uma é... Um é... A gente fez o sorteio da Progresso e... A vencedora não entrou em contato comigo. A primeira vez que eu fiz o sorteio, a vencedora entrou em contato comigo. Ela estava presente... A primeira vencedora estava presente na live. Eu fiquei muito feliz. E foi, assim, fundamental pro sucesso do sorteio. E aí, que foi a Thaís e Dantas, parabéns, meu amor. E ela já, inclusive, já recebeu já. Está super feliz. E daqui a pouco vai fazer lacinhos pra mostrar pra gente com o material que ela ganhou. Nesse mesmo dia, eu sortei a segunda pessoa que não apareceu. Não entrou em contato. Quinta-feira que passou, eu fiz uma segunda live. Para a gente poder conhecer de novo a segunda vencedora. Ela teve 24 horas pra entrar em contato comigo. E ela não apareceu. Então, eu vou fazer uma nova live. Então, fiquem atentas. Não vai ser hoje. Mas vai ser durante a semana. Fica atenta que eu vou. Boa, está lá no Instagram no dia dizendo. Live hoje, já está a hora. Geralmente, é 19 horas, que é uma hora boa pra mim. É... E como eu expliquei no último vídeo que eu fiz quinta-feira. Eu expliquei que é o seguinte. Agora, já que essa não entrou em contato. Só vai ganhar quem estiver na live. E eu não vou ficar publicando e espalhando e pedindo pras pessoas aparecerem na live. Porque se for todo mundo pra live. Imagina, mil pessoas na live. Vai acabar travando. Entendeu? Mas a preferência vai ser de quem está lá. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou sortear. Vou perguntar. Está aqui? Está assistindo? Está na live? Não está? Vou pra próxima. E vou ficar sorteando até eu conseguir sortear alguém que esteja na live. Então, pra você que está vendo esse vídeo. Se você achar interessante ganhar o presente de 100 metros de fita da Gorgorão para Laços da Progresso. Fique de olho. Ative o sininho aqui do canal. Pra você ser avisada no dia que a Bia vai entrar na live. Pra poder sortear esses 100 metros. Só que antes disso você tem que ir no vídeo oficial do sorteio para poder participar. Existem todas as regrinhas para você cumprir. Porque quando você for sorteada na hora. Você vai me dizer. Você vai ter que mandar para o meu WhatsApp. Mostrar que você compartilhou. Mostrar que você está me seguindo. Cumprindo todas as regrinhas e tudo mais. Então, esse foi o primeiro recadinho. Boa sorte. Tomara que a gente resolva isso. Porque eu estou doida para presentear mais uma. O segundo é. Eu tenho uma grande amiga minha. Que é cliente. Virou amiga. Ela não mora aqui perto de mim. Ela mora em Fortaleza. Angelarte. Um beijão para você. Eu estou aqui agora para falar do canal da Angelarte. O canal da Angelarte. Vai se inscrever. Segue ela no Instagram. Segue ela no Facebook. Porque muita coisa vem por aí. Muita coisa boa. E além de que ela é uma excelente profissional. Ensina cada dica para a gente maravilhosa. Pois bem. A Angelarte. Essa semana. Ela vai estar simplesmente. Fazendo um vídeo para falar de uma rifa. Super importante. Essa rifa. A Angelarte. Ela se sensibilizou com a história de. Eu não sei se são duas ou três. Duas ou três artesãs. Que estão passando por extrema necessidade. Estão precisando de ajuda. E ela sensibilizou. E teve essa ideia. De fazer uma rifa. Para que com o dinheiro arrecadado da rifa. Ela possa ajudar. Essas amigas. A poder. Comprar material. E poder. Começar de novo. A gerar o seu sustento. Ela ia dividir todo o dinheiro. Só que quando ela comentou comigo. Eu resolvi que. Que ia patrocinar isso para ela. Porque aí ela consegue arrecadar mais dinheiro. E o dinheiro. Ela não precisa dividir. Entre comprar material para a vencedora. E ajudar as amigas. Então todo o dinheiro que ela arrecadar da rifa. Ela vai poder dividir entre as amigas. Que estão precisando de ajuda. E a Bia. Vai dar uma caixinha do amor. Que eu estou mostrando na foto agora. Aqui para vocês. Essa caixinha do amor. Está cheia de amor mesmo. Gente. É por uma boa causa. Então. Vá se inscrever no canal da Angelarte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam. Ativem o sininho. Para vocês serem avisados. No dia que ela vai lançar o vídeo. Com todos os detalhes sobre a rifa. Com valores e tudo mais. Quando vai ser o dia do sorteio da rifa. E tal. É por uma boa causa. Vale a pena. Vamos fazer o bem. Se você pode. Óbvio. Se você não pode. Vamos torcer. Para que seja bem abençoada. Essas meninas. E para que a vencedora da rifa. Também seja abençoada. Com a caixinha de amor. Tá bom gente. Então. Meu recadinho dessa semana. Foi esse. Eu desejo para vocês. Uma ótima semana. Que as vendas. Voltem a multiplicar. Tá. Se você gostou desse vídeo. Por favor. Curta. Compartilhe. Espalhe para as amigas as novidades. Ajuda aqui a Bia Fitas. A poder contar para todo mundo. Quais são as novidades lindas dessa semana. Tá bom. Pessoal. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.